E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini do NGP e essa quarta-feira já começou com um cheiro de poeira no ar e muito gostinho de nostalgia. A SEGA anunciou o lançamento do SEGA Forever, uma iniciativa aí que pretende trazer jogos clássicos de suas plataformas para os celulares. A primeira onda já está disponível meio que de forma segmentada ainda porque o lançamento oficial da plataforma acontece amanhã, dia 22 de junho, com cinco games clássicos da biblioteca do Mega Drive. O primeiro Sonic, Phantasy Star 2, Comic Zone, Altered Beast e Kid Chameleon. Todos os títulos clássicos aí do Mega Drive que chegam agora ao Android e ao iOS de forma gratuita, mas suportados por anúncios. A SEGA explica que essa é a forma de permitir que essa iniciativa funcione, os jogos todos terão anúncios, mas também terão todas as funcionalidades, seja para quem decidir jogá-los gratuitamente ou fazer o pagamento de 1,99 para se livrar das propagandas. De resto, tudo igual, os jogos aparecem da forma mais fiel possível nos celulares, com direito ao suporte a controles, mas também algumas características aí renovadas por conta da nova plataforma. É o caso, por exemplo, da criação de saves nas nuvens com backup e tudo mais, para que você não perca o seu progresso ao longo aí da jogatina. Esses cinco jogos são só o começo, já que segundo a SEGA a ideia é lançar novos títulos a cada duas semanas. Ela já fala em Virtua Tênis do Dreamcast e isso inclusive é a mostra de que a SEGA pretende lançar uma lista não só de classiqueiras bem antigas, mas também diversificar entre os consoles e focar não só no Mega Drive, que é a plataforma que ela tem chamado mais atenção, inclusive o console foi relançado no Brasil recentemente, mas focar também no Dreamcast, como eu já citei, no Mega Drive, até no Game Gear, quem sabe. É uma boa notícia aí para os nostálgicos que querem ter um acesso mais fácil aos joguinhos. Alguns inclusive já estavam disponíveis, o Sonic 1 já havia sido lançado para Android e iOS há algum tempo, inclusive por conta desse lançamento segmentado, o link do site da SEGA Forever ainda leva para a versão antiga do jogo, que é somente paga, como o lançamento do SEGA Forever acontece. Nessa quinta, dia 22, é possível que até no momento em que você veja esse vídeo, ele já esteja funcionando aí com o tier gratuito e o tier de um 99 dólares aí sem anúncios, mas pelo menos no momento em que eu estou gravando isso daqui, o jogo ainda está sendo vendido em sua edição original por R$ 9,49. Outros jogos da SEGA também estão disponíveis e ainda não fazem parte do SEGA Forever, como é o caso do Crazy Taxi, por exemplo. Mas eles logo logo provavelmente devem ser integrados aí a essa plataforma que promete uma verdadeira viagem no tempo. Se é que a gente pode chamar isso de plataforma, porque os lançamentos são individuais, o usuário tem que baixar cada título de forma individual e sozinha, se não se interessar por um dos jogos, não precisa baixar, deixa pra lá. Mas a boa notícia aí para os nostálgicos, em uma semana bem cheia para a SEGA, que levou muita gente até a pensar que ela estaria voltando ao mercado de consoles, o sonho do Dreamcast 2 nunca morre para as pessoas. Ela lançou no começo da semana também um vídeo chamado The Future of SEGA, onde ela fala sobre o seu novo posicionamento de marca e sobre o futuro da empresa, que vai continuar aí desenvolvendo jogos, fazendo franquias como Yakuza, distribuição de outros títulos também de outras desenvolvedoras, enfim. Tudo continua como está para a SEGA, as coisas se modernizam, ela tem uma nova identidade visual e um novo projeto para o futuro, que envolve tanto experiências do passado, é o caso do SEGA Forever, como o futuro e jogos novos e tudo mais. Por enquanto, pelo menos, a gente não tem nenhuma informação de novo hardware, e como sempre, a ideia é que competir em um mercado tão lotado de ofertas pode ser um pouco complicado. A SEGA talvez não mexa com isso, mas todos nós sentimos saudades do Dreamcast, inclusive vamos fazer mais gameplays de Dreamcast aqui no canal. Então, fica aí a dica para você nessa quarta-feira, baixe joguinhos clássicos no seu iPhone, no seu celular Android, jogue de versão do passado disponível na tela touchscreen, que é meio ruim de controlar, ou controlinhos, se você tiver um controle do PS4, acredito que o do Xbox One, também possa ser conectado no celular para você jogar por Bluetooth. SEGA Forever, joguinhos clássicos a cada duas semanas, tudo de graça, com anúncios, mas de graça para vocês. Ok? Eu vou ficando por aqui, eu sou o Felipe Demartinho do NGP, e até a próxima.